Paulo, existe uma segunda oportunidade de salvação após a morte? Aí tem as referências bíblicas aqui. 1 Pedro 3,19. Então, eu vou dar um exemplo de uma outra coisa. A fé sem obras é morta. Ah, mas a salvação é pela graça mediante a fé. Como é que a gente faz? Então existe uma contradição. Não. Existe uma coisa chamada contexto bíblico. Por isso que você tem que estudar a Bíblia como um todo. No caso da fé, por que a fé sem obras é morta? Porque quem é salvo, olha só, quem é salvo, ele tem como resultado as obras. Então, se o cara não tem obras, é um indício de que a fé dele é morta. Ele não tem fé. Ele não foi restaurado pelo Espírito Santo. Então, eu não vou te dar resposta nessa sua dúvida. Mas eu vou pedir para você estudar as duas passagens dentro do contexto bíblico. A Bíblia, ela não foi escrita em capítulo, versículo. Não foi. Então, você tem que ver o que aquela passagem está falando, o que está no contexto daquela passagem e como ela se encaixa no contexto geral da Bíblia. Não existe, depois da morte, chance de salvação. Entendeu? Morreu. Não é eleito. Morreu. Morreu, morreu. Agora, você tem que entender também que não depende de nada que nós venhamos fazer para ser salvo.